Évora Local TV, canal de notícias da Câmara Municipal de Évora. Magazine Semanal, síntese da Semana Informativa do Município de Évora. Foi mais um enorme sucesso a 4ª edição do Exib Música, que pelo 2º ano consecutivo decorreu em Évora entre 7 e 10 de junho e que teve como grande novidade a extensão da sua programação até aos concelhos de Arraiolos e Montemoro Novo. A Praça de Giraldo voltou a servir de palco para os principais espetáculos, tendo recebido também a gala de inauguração no dia 7 de junho. Com o tempo a ajudar, o Alentejo entrou em cena e viveram-se grandes noites de mostra de culturas ibero-americanas com concertos ao vivo onde artistas oriundos de vários pontos do mundo apresentaram a sua música e os seus trabalhos. O Palácio de Dom Manuel recebeu a Feira de Exib, onde decorreram diferentes iniciativas como showcases, o lançamento de projetos, oficinas de música, encontros, masterclasses, documentários sobre música ibero-americana e a promoção da oferta cultural em várias cidades do mundo. Entretanto, o Palácio do Barrocal voltou a ser o palco privilegiado onde os criadores e músicos locais tiveram a oportunidade de mostrarem ao mundo os seus projetos, os seus trabalhos e a sua música numa programação em off muito dinâmica e diversificada. O evento viu crescer expectativas e em 2017 distribuiu a sua programação por três concelhos, Évora, Arraiolos e Montemoro Novo. A edição de 2017 voltou a contar com o aumento do número de contactos e de contratos estabelecidos. O maior encontro de carros desportivos Porsche vai passar por Évora. Évora, Cascais e Portimão foram os três municípios portugueses escolhidos pela conceituada Porsche para receberem a edição inaugural do Iberian Porsche Meeting que vai realizar-se no fim de semana de 8 e 9 de julho próximo. O evento abrange toda a sua gama de desportivos, convidando os proprietários a partilharem a sua paixão e a comparecerem no maior encontro de cupês descapotáveis e Gran Turismo com a chancela da Insígnia. Durante a apresentação do evento que decorreu em Cascais, Eduardo Luciano, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Évora, falou de duas paixões que se uniram. O cruzamento destes dois conceitos de qualidade, uma marca de paixão e uma cidade de paixão, fez com que pensássemos que seria ótimo ter este evento com todos estes participantes na cidade de Évora. O australiano Mark Weber, antigo piloto da Fórmula 1, é o cabeça de cartaz desta primeira edição do Iberian Porsche Meeting, o maior encontro de desportivos Porsche da Península Ibérica, que conta com Évora no seu roteiro. No mês da celebração do Dia Mundial da Criança, a Arena de Évora volta a receber, no dia 17 de junho, a festa de encerramento de mais um ano letivo das atividades de enriquecimento curricular nas escolas do primeiro ciclo do Ensino Básico do Conselho. Aguarda-se mais uma noite de muita cor, som, animação e alegria, onde centenas de crianças, em representação de dezenas de turmas do primeiro ciclo do Ensino Básico do Conselho, brindarão todos os presentes, com o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, juntamente com os seus professores. Este sarau vai contar com apresentações cuja tomática incide sobre a água, no âmbito do tema central da Câmara Municipal de Évora para 2017, aqueduto da Água de Prata, 480 anos de água pública. À semelhança dos anos anteriores, são aguardados milhares de pessoas na Arena Borense, numa festa que terminará com uma atuação conjunta de todas as crianças e professores, que promete surpreender. A uma semana da sua abertura, a Feira de São João 2017, começa a ganhar forma. O Sertame vai decorrer entre 23 de junho e 2 de julho, este ano subordinado ao tema aqueduto da Água de Prata, 480 anos de água pública. Os trabalhos continuam a decorrer a bom ritmo, sobretudo na zona do Rússio de São Brás, com a criação e montagem das estruturas e infraestruturas que vão dar forma ao Sertame. O mural que vai delimitar o espaço da Feira, junto ao Hotel Ibis, onde se encontra uma das principais portas de entrada no Sertame, já se encontra concluído e devidamente engalanado para receber os milhares de visitantes. Uma vez mais, a Feira vai contar também com um ecrã gigante, este ano colocado junto ao palco do Espaço da Juventude, onde poderão ser visionados os jogos da Seleção Nacional na Taça das Confederações, que vai decorrer na Rússia a partir de 17 de junho. Será certamente um espaço muito procurado. Entretanto, no novo Parque Infantil, os trabalhos prosseguem com a requalificação do espaço e a colocação de novos equipamentos propostos pelas crianças das escolas do Conselho. O Rússio de São Brás prepara-se para mais uma edição da Feira de São João, que decorrerá de 23 de junho a 2 de julho. São muitos os motivos de interesse na maior festa anual da cidade de Évora. a contagem decrescente. Já começou a Feira de São João. Está aí. Agenda Semanal Esta semana, temos as seguintes propostas para si. Amanhã, sábado, dia 17, tem lugar na Igreja da Misericórdia um encontro ibérico de coros. Com a organização do Coral Évora, estão convidados o coral de Nuestra Senhora de la Esperanza de Valencia del Ventoso, Espanha, o coro misto da Delegação da Cruz Vermelha de Águeda e começa às 18h. Se não teve a oportunidade, está ainda há tempo de visitar a exposição José Martí, Duas Pátrias Tenho Eu, Cuba e a Noite. Trata-se de uma exposição de fotografias de 30 obras de artistas plásticos cubanos de diferentes épocas, com imagens recriadas de Martí. Está patente na Biblioteca Pública de Évora, até às 17h de amanhã, dia 17. Na próxima terça-feira, dia 20, passa um excelente filme no Auditório Soror Mariana, Boccaccio, 70. Quatro variações à italiana sobre o mundo de histórias de Giovanni Boccaccio, com assinaturas de Frederico Fellini, Vittorio de Sica, Lucino Visconti e Mário Morincelli. Sessão única às 21h30. Por último, na próxima quinta-feira, 22, chamamos a atenção para a apresentação de um livro da responsabilidade da União de Resistentes Antifascistas Portugueses. Chama-se Forte de Peniche, Memória, Resistência e Luta. A apresentação terá lugar às 18h, no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Estas e outras iniciativas poderão ser acompanhadas na nossa página oficial em www.cm-evora.pt, na Agenda Cultural da Câmara no Facebook, ou ainda através da app Município de Évora, disponível para todos os sistemas operativos móveis. Aproveite as nossas sugestões e tenha uma boa semana. Agenda Semanal Pode acompanhar a atividade do Município e a Vida no Conselho nas diversas plataformas de comunicação que tem à sua disposição, no sítio da Câmara Municipal de Évora, no Facebook em Évora Notícias, ou no canal 387035 do MEU. Pode ainda ouvir este programa na sua rádio local, todas as sextas-feiras. Magazine Semanal. Sinta-se da Semana Informativa do Município de Évora. Évora Local TV Canal de Notícias da Câmara Municipal de Évora.